Bom, galerinha, eu tô aqui na escola ninja mesmo pra falar com vocês E pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, aqui embaixo, ó Deixem um like aqui no vídeo, que é muito importante mesmo, beleza? E galerinha, se tiver, ó, 3 mil likes na primeira hora de vídeo Eu vou soltar dois charutos hoje, galerinha Dois charutinhos pra vocês hoje, se pegar 3 mil likes em uma hora, beleza? E quem tiver deixando o like, galera, eu tô dando um coraçãozinho Tô respondendo a galera, porque eu acho muito legal mesmo Então se você quer ser, se você quer ser, nossa, me rolê Quer ser respondido, comenta aí, deixa seu like, beleza, galera? Porque eu tô respondendo bastante gente mesmo, belezinha? E se você quer ser algum dos figurantes aqui na escola, na sala de aula ninja Deixa o seu like e comenta aí embaixo o que você quer ser, beleza? Que aí eu posso pegar algumas skins e colocar aqui na salinha de aula Beleza, então, 3 mil likes em uma hora Eu solto mais um charuto hoje, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Muito épico mesmo, falho Ah, beleza Até a Naomi tá namorando E eu não, ai meu Deus do céu, viu? Mas beleza, né? Eu até que gostei do Takato Ele é um cara, parece ser um cara bem bacana, sabe? E eu descobri que ele é filho do Kakashi Eu preciso testar as habilidades dele, né? Porque o pai dele foi um ninja muito, muito forte E ele foi um dos Hokages também, né? Eu fiquei sabendo que o pai dele, do Takato Que deu aula pros meus dois, pros meus três, meus três avós A Sakura, o Sasuke e o Naruto Meu Deus do céu Eu fico imaginando o quão forte ele deve ser Meu Deus do céu Eu preciso ter uma batalha com ele Sério, eu preciso mesmo, eu preciso mesmo Ai, ai Até que bem, né? Que antes do meu avô na hora de ser Hokage Era ele que era o Hokage, né? Nossa, que legal Eu vou, depois da aula de hoje Eu vou querer uma batalha com o Takato Eu quero ver se ele é forte mesmo Eu vou falar pra ele Que ele só vai ficar com a minha irmã Se ele conseguir me derrotar Mas eu brincar, né? Ele vai poder ficar assim Ele é bem legal, né? Ai, ai Mas mais um dia que ele escolhe a ninja, né? Ei, garoto Aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Posso te ajudar? Bom Você sabe que eu trabalho pra aquele doutor maluco, né? É Pela sua roupa dá pra perceber Que você trabalha pra ele, né? Bom Eu tenho uma proposta pra te dar, garotinho Ah Que tipo de proposta? Bom Você é o filho do Hokage, não é? Show, show Eu sou o Charuto Filho do Boruto Por quê? Bom A gente já tentou várias e várias vezes Fazer com que o seu pai assinasse esse contrato aqui Só que ele nunca assinou Porque o seu pai odeia armas tecnológicas ninjas Ele acha que não serve pra nada E se a gente não tiver armas tecnológicas ninjas As outras vilas vão ficar muito na frente da gente Então a gente precisa fechar esse contrato Mas a gente só consegue fechar com a autorização do Hokage, entendeu? Tá Se meu pai não quis fechar Eu não tenho muito que nada a ver com isso, sabe? É trabalho do meu pai fazer isso Bom E se eu te falar duas coisinhas Um Você pode trabalhar com a gente Você ganha dinheiro fazendo missões, não ganha? É Ganho Ganho um pouquinho de dinheiro Mas Tá O que a gente tem a ver? Bom E se a gente pagasse muito mais pra você trabalhar com a gente Você teria todo o dinheiro do mundo Porque você sabe, né? Que a gente é bastante rico Com as nossas invenções e tudo mais, né? É Eu já fiquei sabendo Que realmente a empresa de vocês O negócio de vocês É bastante rico mesmo Tá E o que eu teria que fazer? Bom Poderia apenas que se passar pelo Hokage assinando aqui E colocar esse contrato lá no lugar de contratos da vila Depois disso você não precisaria fazer mais nada A gente já teria autorização pra começar a fazer as armas ninjas Então O que me diz? Isso vai me dar muito dinheiro Tipo, muito dinheiro mesmo? Bom Sim Bastante dinheiro Digamos que você vai ser Alguns dos caras mais ricos de Konoha Ai, meu Deus Eu vou me passar pelo meu pai Isso vai Não vai dar bom Mas Ai, pra aquela minha ideia Existir algum dia Eu tenho que ter dinheiro guardado Ai, mas Se bem que não vai fazer mal pra ninguém, né? Se eu aceitar isso Tipo, as armas ninjas Meu pai só não quer porque Não é uma coisa tipo Raiz Digamos assim, sabe? As armas ninjas são meio que Um avanço pra vila Tipo, todo mundo ia gostar E Todas as outras vilas estão fazendo Eu acho que não faz mal Tá bom Tá bom Me dá esse contrato aqui que eu vou olhar Ah, muito obrigado Depois venha pegar o dinheiro com a gente Tá bom Tá bom Ai, eu não acredito que eu tô fazendo isso Eu não acredito que eu tô fazendo uma coisa dessa Ai, se meu pai me pegar no flagra Eu tô totalmente virrado Calma lá Calma lá Eu preciso ir com calma Eu não posso deixar ninguém me ver aqui Ai, sério Que eu vou autorizar Eu vou autorizar A A A A fabricação de armas ninjas Ai, meu Deus do céu Eu tenho que voltar lá e assinar Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, eu vou voltar lá E vou assinar Peraí Peraí, peraí, peraí Ei, 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 ei Oi, oi, oi Deixa eu assinar aqui Tá, eu tenho que me disfarçar do meu pai, né? Boruto Agora, deixa daqui aqui Ah, muito obrigado, garotinho Meu Deus Eu tô me passando pelo Hokage Ai, meu Deus do céu Se o meu pai descobrir uma coisa dessa Ai, eu vou ficar tanto de castigo Eu vou ficar tanto, mas tanto de castigo Que, meu Deus do céu Eu acho que eu não vou nem mais ver a cor do dia Eu só vou ir pra escola e voltar Tá, mas ele não pode descobrir, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui Eu acho que não Não tem ninguém aqui Beleza Beleza, já entrei na saída do Hokage Agora eu tenho que tomar cuidado Pra ver se meu pai não tá trabalhando Calma ali, calma ali, calma ali, calma ali Tá, meu pai não tá aqui também Tá, sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Calma Tá, eu não tô vendo ninguém aqui Agora eu tenho que achar Aonde ficam os contatos da vila Tá, deixa eu ver Missões 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 Ai Aqui em cima, será? Mais missões Mais missões Mais missões Que que é isso daqui? Ai, é do Kazekage Tsukikage Haikage Haikage É onde eles fazem a reunião deles Ahm Mais missões Ai, será que eu não vou achar? Será que eu não vou encontrar? Contatos da vila Encontrei Encontrei Tá Agora eu preciso Não posso deixar ninguém me ver fazendo isso Ai, meu Deus do céu Ai, coloquei Coloquei, 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 coloquei Agora eu estou embora daqui Antes que alguém me veja fazendo isso Se alguém me veja Eu tô totalmente ferrado Eu me passei pelo Hokage Meu Deus Mas depois eu Eu vou ter dinheiro pelo menos Pra meio que investir no que eu quero Eu quero muito fazer Aquela minha coisa Mas eu não posso Ai, meu Deus Se meu pai descobrir Se meu pai descobrir Ai, meu Deus do céu Eu espero que ninguém tenha me visto fazendo isso Sério Agora eu vou pra escola E vou fingir que nada aconteceu Ninguém me viu Não viram nada Tá tudo tranquilo E depois da aula Eu quero lutar contra o Takato Ih, ih, ih Deixa eu ir pra aula, então Ai, ai Deixa eu ir, então Eu não queria muito Ai, meu Deus Eu tô com medo De alguém descobrir Aquelas coisas Sério Eu tô com medo De alguém descobrir Aquelas coisas Ai, meu Deus do céu Tá, tá Acho que ninguém vai descobrir Acho que ninguém vai descobrir Tá, bom dia Bom dia Bom dia Deixa eu sentar aqui Ali o Takato Ali o Takato É hoje que eu vou lutar contra ele É hoje que eu vou lutar contra ele É hoje É hoje É hoje Ai, meu Deus Essa aula não passa Não passa Não passa Professor Eu posso ir no banheiro Ah, vai lá Ai, tá bom Essa aula não passa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô ficando até Entediado Eu não vou no banheiro Não Eu só quero dar uma passeada Ver como que é a escola Que tá muito chata Tá, depois da aula Eu tenho que ver Como que vai ser A minha luta contra o Takato Eu quero muito lutar contra ele Ai, meu Deus do céu Eu tenho que me preparar Eu tenho que me preparar Ai, tá Eu tô bem hoje pra lutar Eu tô bem mesmo Vou até estralar meu pescoço Ah Estralhei Beleza Agora eu vou voltar pra aula Esperar essa aula Que não acaba Acabar E quando acabar Eu vou desafiar o Denk O Denk não, né O professor não O Takato Pra uma luta Quero ver O que que isso vai dar Ai, ai Eu espero que eu ganhe, né Mas eu quero ver As habilidades dele E também quero saber Quem que é a mãe do Takato Que meu Deus Deixa eu voltar pra aula Que meu Deus